Opa, opa, o que que houve, Lohan? Oi, gente. O que que tu tava mexendo? Nada. O que que tem, amor? Legal, hein? Uma mentira. Fala, nós estamos aqui abrindo o canal da Lohan, né? Mais um vídeo aqui no canal. Por que a gente tá abrindo esse vídeo sem Lohan? Passaram-se alguns dias da... Vocês têm acompanhado o que tem acontecido aí com a Mariana? E essa saga toda que vocês já... Já tão vendo aí no canal. Já tão vendo o que tá acontecendo, né? É. Aqueles podes que a gente pegou com a Mariana e com a mãe dela e acabou ficando comigo pra descartar, eu deixei aqui guardado. Porque tem o dia do lixo, né? Sim, o dia do lixo especial pra descartar ele, que era hoje, né? Era hoje. Só que quando eu vim aqui procurar o pode, eu não achei. Então, eu deixei nessa gaveta aqui. Procuramos em tudo aqui no escritório. Ó, eu deixei aqui, tipo, não tá nessa gaveta. Eu procurei lá de baixo, já... Enfim, eu procurei em todas as gavetas e eu procurei em tudo aqui. E assim, e hoje foi o dia da secretária limpar o escritório. Sim. Então, eu até perguntei pra ela... E ela falou que não viu, que às vezes ela pegou o jogo fora, porque não conhece, né? Exato. E eu mostrei na foto do vídeo como é que era, ela falou que não, que não pegou. Então, o fato é... A gente tá muito assim, muito preocupados, né? Sim, porque eu... Estão muito preocupados porque... Porque os pode sumiram. Sim, sumiram. E quem pegou o pode, porque aqui o escritório, depois eu mostro pra vocês, ela tem uma porta, tranca a porta. E fica fechado. E a janela daqui, quando a gente fecha... Fecha por dentro. Lá de fora, ela não tem como abrir. Não tem acesso. Sim. Só que não. Então... Então a gente pensou, vai umas coisas, né? Porque o Rian, ele viu o vídeo. Será que ele ficou curioso? Ele queria ver, gente. Eu acredito que o Rian não faria alguma coisa dessa. Não sei. Pra mostrar pra algum bloguinha, ou Alohaime, né? É, pode ser, gente. Eu acho que o primeiro... A Alohaime tá na academia agora. Então, eu acho que o primeiro passo é o quê? Perguntar pro Rian? Perguntar pra ele se ele viu. Se ele viu, se ele sabe. Se ele tá curioso, quer saber o quê que é. Porque eu, de verdade, eu só vim conhecer... Eu também. Esse lance de pódio. Quando aconteceu, quando aconteceu... Quando aconteceu. Mas eu já tinha visto alguns vídeos... Sim. Relacionados ao pódio. Na internet, lógico. Que não fazia bem, que fazia mal. Mas eu não conhecia. E eu só tive a curiosidade, quando a gente saiu, e eu vi um pessoal fumando, eu pensei assim, mas esse ambiente não pode fumar. E pódio era autorizado. Aí eu... Vamos lá perguntar pro Rian? Tô um pouco preocupada, né? Sim. Você eleva a câmera? Não, você vira a câmera que aí eu vou filmar. Tá, vou virar. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos subir pra ver. Gente, tá muito frio. Muito frio aqui no Rio, né amor? Sim, muito frio. Quando cai a noite... A gente não tá acostumado com o verão. Não, a gente gosta muito do verão. Estamos acostumados com o verão. Vamos lá ver. É escada. É muito escada, galera. Fala Rian. Fala Rian. Fala Rian. Fazendo o que? Tá mexendo aí, jogando, atualizando alguma coisa? Não. Fala Rian. Fala Rian. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Tu viu aqueles vídeos? Da Mariana, da Lohan, o negócio do pódio. Tu viu? Não. Não viu? Não. Mas tu sabe o que que é pódio, né? Não. Porque a gente... Tinha uns aqui em casa. Tô uma confusão com o teu aí. E o pódio sumiu. Tava guardado lá no escritório e sumiu. Falei. Sumiu. E você não pegou? Não. Pra mostrar pros coleguinhas, sei lá, né? Não. Tem certeza? Sim. Tem certeza? Tem certeza, né? Tem certeza, sim. Tá bom. Vou acreditar em você. Tem certeza, né, meu filho? Tem certeza. Eu realmente não conheço, né? Ai, não conhece. A mãe... É aqui. Ela não tá. Ela tá na academia. Mas... O que a gente pode fazer? Vamos... Vamos... Revistar o quarto dela enquanto ela não tá? Vamos. Né? Aham. Porque eu tô falando isso de revistar. Ultimamente... Eu tô achando a morrana meio esquisita. Não tá piscando o led, amor. Sim. Eu acho que é a programação que ela botou. Pra ficar tipo um baile. Aham. Ultimamente... Eu tô achando a morrana esquisita. Ela tá... Tossendo muito. Tossendo muito. Tô observando isso. Tossendo muito. Tossendo muito perfume. E chupando muita bala. Bala e chiclete. Sim. E chiclete ela não gosta, né? Muito. Isso. E ela tá usando muito. Então vamos ver aqui, amor. Vamos. Vamos ver aqui. Ó. Chiclete. Ó. Olha só. Olha só quanto chiclete. Olha. Gente. Muito. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Tem uma aberta. Ó. Bala. Quer dizer, chiclete. Bala. Mais bala. Gente. Trancado, né? Tá. Onde mais eu posso procurar a minha? São dois pods, né? São dois pods. São dois pods. E aí? Eu não ia colocar, né? Enfim. Sério? Tu acha que o Renan pode estar escondendo alguma coisa? Não sei. Meio duvidoso também, né? Vou perguntar a ele de novo. Você vai perguntar de novo? É. O que é? Deixa eu te perguntar. Você tem visto algo estranho? Alguma coisa? Não. Não? Não. Tem certeza? Sim. Tu tem percebido que ela tá chupando muita bala? Mais do que o normal? Um enxigrete o tempo todo? Quando você dorme com ela lá no quarto, você tá vendo alguma atitude assim que você não reparava que tá acontecendo? Ela chupou bastante bala, né? Chupa, filho. É estranho, né? Isso é estranho, né? É bala. Tipo, ela nunca chupou tanta bala assim, né? Né? Estranho. Estranho. Mas você não tá vendo nada de estranho, tem certeza? E você já viu ela com algum pódio? Não. Nunca viu? Não. Ela conversando sobre? Não. Não. No banheiro, um cheiro estranho? Não. Não. Não? Tá. Tô confiando em você, hein, Renata? Ai, meu Deus. O que você vai fazer? Vamos esperar ela chegar da academia e eu vou... Vamos perguntar a ela. Ou então a gente... Vamos ver qual vai ser a atitude dela. Se ela vai fazer o que ela faz sempre. Você acha que ela te criou uma curiosidade em saber o que que era? O fato é, sumiu, né? Meu Deus, mas... Entendeu? Vamos esperar ela chegar, já tá quase na hora. Daqui a pouco a gente volta com a gente. Então, Renata acabou de chegar da academia. Tá tirando o tênis. Mandou muito hoje? Sim. Qual foi o treino? Pernas? Foi superior ou inferior? Posterior. Eu falei errado, né? Posterior. Então, Renata... É que é superior e abraço e posterior e perna. Exato. Tá. O que que a gente quer fazer? Tá filmando? Tô filmando. A gente tá fazendo um vlog que a gente quer saber, na verdade. Tá acontecendo alguma coisa com você, Renata? Como assim? Alguém tá te oferecendo alguma coisa? Você tá fazendo alguma coisa? Oferecendo o quê? Depois daquele lance todo com a Mariana, mudou alguma coisa? Mudou que eu perdi uma amiga, né? Não. Fora isso, mudou alguma coisa? Que eu saiba, não. Porque mudou pro seu amor? Eu tô percebendo que você tá chupando muita barra, muito chiclete, não? Esses dias ela comprou muitos perfumes, miniatura. É, perfumes... É, grana... Não, miniatura eu faço coleção. Perfumes fortes, tipo assim... Não. É o cheiro que eu sempre uso. Não. A gente tem sentido um cheiro diferente. Você gosta de três perfumes só. É. E eu vi agora... É. Porque eu quero fazer uma coleção de perfumes. Eu falei... Coleção de balas, estiletes... Não, estiletes... Tudo bem, mas tá tudo bem, né? Sim. E coleção de balas e estiletes? Ai, gente, eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. Eu quero ir no banheiro. Eu posso? Eu quero o quê? Tomar banheiro? Sim, eu posso ir no banheiro? Então pode. Olha, Lohane... Mentira, hein? Cuidado com as mentiras. Não sei, ela ficou um pouco apreensiva aqui. Você percebeu? Olha, torcina. Torcina, torcina direto. Torcina. Gente, olha, torcina direto. Olha, de novo. E do nada, tipo assim, ela não tá gripada. Ela não tá nada. E não é nem uma toça alérgica. Vamos lá pra ver. Porque se fosse uma toça alérgica, ela já vem e fala, né, amor? Sim. Então... Esses podes vão ter que aparecer. É, de um jeito ou de outro. Amor, olha o que ela tá fazendo. Ou se ela tá pegando... Amor, vamos deixar muito tempo desaberto a porta. Deixa eu apertar, então. Tá no banheiro? Tá no banheiro. Tá tomando banheiro? Ela falou que ia tomar banheiro. Não tem nada ligado, não. Não. Ela tá mesmo no banheiro? Tá. Ela falou que ia tomar banho, né? Não tem nada ligado. Chama aí, vê se ela tá. O Raim? Oi. Tá no banheiro? Sim. É, tá, né? Tá fazendo o quê? No banheiro. Fazendo o quê? Foi que ia tomar banho, não tem... Ela falou que ia tomar banho. Ela falou que ia tomar banho. Ela falou que ia tomar banho, não tem nada ligado? Não. Ela falou que ia tomar banho. Ué? Mas não tá tomando banho? Ai, mãe. Gente, o que é isso agora? Você vai tomar banho em que horas, filho? Ai, mãe. É fiscal de banho agora? Como assim? Fiscal de banho? Chegou na academia, tem que tomar banho, não? É. Gente, o que? O que que tá acontecendo com vocês? Vocês dois? Como assim, o Raim? O que que tá acontecendo? Ai, eu chego... Abre aí a porta, então. Eu entro no banheiro. Abre a porta, Lohana, já que você não tá fazendo nada. Gente, o que que tá acontecendo com vocês? Ué, tu não ia tomar banho? Desistiu? Também me tirou a roupa. Eu cheguei agora. Eu tô olhando meu cabelo no banheiro pra ver se eu preciso lavar ou não. Ué, mas tomar banho você não vai não? Eu tava olhando meu cabelo pra ver se eu ia lavar ou não. E vai ou não? Não sei, o Ru não pude nem olhar direito. Ah, tá. Você tá bem alterado, Lohana. Por que que tu não toma banho logo? Você tá um pouquinho alterada. Eu vou levar a usar pra passear também. Com esse cotonete ali, ó. Então a gente vai dormir, tá, Lohana? Tá. Tu leva a usar e depois tu vai dormir, tá? Tá bom. A gente tá indo dormir, que já tá tarde, amanhã a gente acorda cedo, tá? Vamos. A gente tá indo dormir, hein? Não demora levar ele não. Tá alterada, hein? Não demora não, hein? Tá vendo? Alterada. Ela tá muito alterada, nervosa. Ela nunca falou assim comigo, mas assim, eu tô deixando passar porque eu vou ter uma conversa com ela. E a gente não entrou. Depois que terminar esse vídeo aqui eu vou ter que ter uma conversa com ela, mas... A gente não entrou no banheiro pra ver, né? O que que ela tava fazendo lá no banheiro. É. Porque é estranho, não tava nem a pia e nem o chuveiro ligado. Nada. Tipo assim, uma porta trancada, barulho de nada. Cês viram quanto espelho tem no quarto dela? Pra que que ela ia no banheiro pra ver cabelo? Ela poderia ver no espelho. Isso, eu nem percebi, nem morrer, né? É verdade, é verdade. E agora foi o quê que vai levar o zaio e tal? Vai levar o zaio e hoje é o dia de você levar o zaio. Hoje é o meu dia de levar ela, entendeu? É porque tem dias, né? Sim. Um dia é o Julio, outro dia é a Lua. Então... Pra que que ela falou que vai levar ele hoje, né? Tá estranho. Vamos voltar lá. Você acha que... Não, vamos voltar lá, mano. Você acha que a Lohane tá fazendo a nossa vida? Ah, não sei. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, mano. Tô preocupada. Agora... Agora já chega, né? Rápido. Opa, opa. Que que houve, Lohane? Foi, gente. O que 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 tu tava mexendo? Nada. Opa. Ué, tu tomou um susto quando a gente entrou? Não, gente. Tomou sim. Você me levar o zaio? Eu vou ainda. Não, você tomou susto, Lohane, quando a gente entrou e você mexeu na gaveta. O que que tem na gaveta? Eu tava fechando porque ela tava aberta. Nossa. Não, não tava aberta. Eu mexi nessa gaveta. Mas, então, você deixaram uma entreaberta. Ela não tava fechada. Não tava entreaberta, não. Tava fechada. Não tava, pai. O que que tem na gaveta, Lohane? Gilete. A sua mãe pode ver a gaveta? Pra que fazer a minha gaveta? Ué, porque você tava mexendo aí, tava de costa. Ué, eu posso mexer na minha gaveta. Eu posso mexer na minha gaveta. Não, amor. Vê a gaveta. Não, gente. Pra que fazer a minha gaveta? Vê a gaveta. Não, pai. Pra que fazer a minha gaveta? Porque ela tem que ver, Lohane. Ué, Lohane. Eu quero machucar a sua mão, por favor. Lohane, deixa ela ver a gaveta. O que que tem aí, mano? O que que tem aí, mano? Legal, né? Não, mentira. Não, acredito. Olha a mentira aí. Olha a mentira aí. O que que você tá fazendo, Lohane? Tem dois pods e isso não tava ali. Isso não tava ali. A gente revistou o seu quarto agora. Você tava levando o pod pra academia. Você acha que é legal, Lohane? Você não sabe que isso faz mal pra saúde das pessoas? Onde você achou isso aqui, Lohane? Você não sabe que isso faz mal pra saúde das pessoas, Lohane? Não é, pai. Pode não gravar pra eu falar? Fala, não. Fala pra sua mãe por que que você tava aí. Para de gravar, Júlio. Não, ela vai ter que te falar. Júlio, para de gravar. Mô, ela vai ter que te falar aqui no vídeo por que que você tava aí. Júlio, para de gravar. Fala pra sua mãe, Lohane, por que que você tava no vídeo. Pra falar a verdade. Pera aí. Pera aí. Alguém tinha conhecido isso? O que que é isso? O que que tá acontecendo, amor? Mô, deixa ela falar a verdade pra você. Esses foram os podes que você tinha escondido, não foi? Foi. Então ela pegou. Alguém pegou lá do escritório. A curiosidade falou mais alto. Sim. Mas por que que a curiosidade falou mais alto? É pra eu contar a verdade? Aqui em casa, alguém fuma, Lohane? Eu posso contar a verdade? Que verdade, Lohane? Júlio, desliga. Mô, deixa ela falar a verdade. Eu posso ou não posso? Que verdade, Lohane? Calma, mãe. É que... TROBOS! Meu Deus, ela ficou muito estressada. TROBOS! 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 Mô, eu vou jogar fora isso. TROBOS! É do meu pai, o Pod. Mas antes eu tinha que te trolar. TROBOS! Quer uma palhinha? Gente, real, eu tô... Gente, agora eu fui julgada até por mais cascléss. É muita bala que a Lohane faz, né? Ué, mas eu sei que eu sempre fui assim. Ó, pessoal, isso foi uma trollagem. Mas lembrando que isso faz muito mal pra saúde. Exatamente, gente. Muito mal. Não entrem nessa onda. Isso não é onda. Isso não é onda. E uma coisa que eu quero deixar bem frisado aqui, bem frisado mesmo, sempre, sempre quando for alguma coisa, comunique seus pais, fale com seus pais. Sim. Nunca, né, o... Nunca faça escondido. Não trole os seus pais, porque pode dar muito ruim, né? Não, eu tô super nervosa, eu tô assuntos meus nervos, vou querer, apalados, porque é real, Lohane, você é... Então, gente, deixa o like nesse vídeo. Deixa o like, porque eu vou fazer uma troll com você. Gente, eu vou fazer uma troll. Eu já tô preparando essa troll. Ó, explode a do like, comenta aqui mais trollagens pra eu fazer com a minha mãe. E pra eu fazer com a minha mãe. E se inscreve no canal, porque estamos de 1 a 1, 1 milhões de inscritos. E comenta se vocês acharam que ela caiu, ela caiu. Eu caí, eu caí literalmente, gente. Então é isso, até o próximo vídeo e... Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.